Lavei meu rosto, descarreguei minha cara fina Deitei um squat na primeira rank do dia Deus me perdoe, irmão, e a minha covardinha Hoje eu levei dois de famas, tomando café Finalizei de lança e de maquidas Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de uma UF pra deitar os mané Um carro pra rodar, uma padrão me mata a pé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de uma arma pra limpar a fé Eu não tenho machismo dentro do homem e mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Calma, calma, agora que começou o aquecimento Vai começar a ficar pior Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, tropinha É o Victorando, né pai? XM8, 10Q é o normal do dia Parece hack, já já a minha conta é banida Deus me perdoe, irmão Minha sincera covardia Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Quando não é no capa, eu dou bala no pé Tudo isso foi de graça, irmão Cheguei da escola, eu amasso, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de uma UF pra deitar os mané Um carro pra rodar, uma padrão me mata a pé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de uma arma pra limpar a fé Eu não tenho machismo dentro do homem e mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau